E a Polícia Civil Gaúcha tem respondido a criminalidade com trabalho. Trabalho forte que vem realizando, desbaratando quadrilhas e prendendo criminosos. E as atividades não param. O Jornal da Pampa de hoje começa destacando mais uma operação. A Polícia Civil deflagrou uma grande operação nesta manhã para desarticular três grupos criminosos que assaltavam agências bancárias e faziam reféns no interior do Estado. Ao todo, 33 pessoas foram detidas na ação que aconteceu em 14 municípios gaúchos. A investigação começou em abril do ano passado, depois que cinco criminosos assaltaram o banri sul de muitos capões na Serra Gaúcha e fugiram levando três reféns. Na manhã de hoje, mais de 300 policiais cumpriram 116 mandados judiciais. As quadrilhas com base em Caxias do Sul, Palmeira das Missões e Novo Hamburgo realizaram pelo menos 14 roubos. As ordens para os crimes vinham de dentro da cadeia, onde estão os líderes dos três grupos. As quadrilhas não atuavam juntas, mas agiam de forma bem parecida. Usavam armamento pesado e, ao contrário de outros grupos criminosos, não explodiam as agências bancárias. Esperavam que os bancos abrissem para então entrar. Dentro dos locais, faziam reféns e, na saída, usavam essas pessoas como escudo humano para facilitar a fuga. A gente espera agora, com essa desarticulação, que esse tipo de modalidade de crime diminua ou pare por um bom tempo. Além das prisões, a polícia apreendeu armas, drogas e um carro.